Oi pessoal, estamos mais com o programa Anuai e hoje a gente está com as meninas do projeto Ana Vanzela e hoje a gente vai bater um papo com a Dona Reta e ela vai contar um pouquinho pra gente hoje de como era a história dela quando ela era jovem, adolescente, como que era a tua vida quando tinha 15 anos Meu Deus do céu, você que vai lembrar 15 anos, eu já estou com Alzheimer Brincadeira, eu lembro tudo direitinho, pode perguntar o que vocês querem, eu vou lembrar Como é que era teu relacionamento com teus pais, como é que era tua história, o que tu gostava mais de fazer? Ai, era tão bom, tu sabe que nós morávamos numa casinha bem pobrecinha, era uma casa bem pequenininha E nós éramos nove irmãozinho, nove irmão, era uma escatinha, a mãe tinha nove filhos E todos os dias nós tínhamos atrapalhar na roça, nós acordávamos cinco horas, amanhã tínhamos ir a leite da vaca Pegar os ovos no calinheiro, daí voltar pra casa, daí tínhamos fazer o café Porque todo mundo ajudava, porque tínhamos atrapalhar, não era uma coisa sozinha Aí a gente fazia tudo isso, fazia café, tínhamos aula Daí nós voltávamos pra casa, tínhamos ajudávamos a fazer o almoço Daí a gente tínhamos ajudávamos a lavar a louça E depois a gente podia brincar, eu adorava brincar no calpão O que tu fazia no calpão? Nós não tínhamos brinquedo pra comprar, daí sabe o que nós fazíamos? Nós compravamos, nós pegávamos espigas de milho e fazíamos bonecas de espigas de milho E essa era a nossa pinha Era tão bom Que show! Tu teve festa de 15 anos? Que que? Festa de 15 anos? Mas nem de 15, nem de 12, nem de 10, nem de 30 Nós na época não tínhamos festa Nós não tínhamos essas coisas Hoje em dia tem festa de 15, tem de 1 ano Eu acho engraçado, vocês não acham isso? Tem festa de 1 ano de idade Daí eles convidam tudo, gente grande Tem pátio, cerveja, cachaça As crianças não entendem nada igual, né? Verdade Nosso tempo não tinha essas coisas de festa Mas você não tinha vontade de ter uma festa? Não sei se eu vou dizer se tinha vontade ou não Porque a gente nem sabia Isso naquela época não tinha Festa de 15 anos Isso era uma coisa assim, a gente mal fazia um bolo Daí a mãe botava uma velhinha em cima e cantava para a pátio Era assim E se hoje em dia tu tivesse uma festa, como é que tu imaginaria ela? Se tivesse 15 anos agora e tu pudesse imaginar o que tu queria nessa festa Como é que ia ser? Ai, eu acho que eu ia convidar tanta gente Porque eu adoro fazer aniversário Eu estou com 65 anos Faz 10 anos já Daí eu já estou pensando assim, 75 anos A minha festa ia ser linda, maravilhosa Eu gosto de bastante pessoas, eu ia convidar bastante amigos Todo mundo eu ia convidar Que chique Aquele negócio de vestido Como vocês falam, tebudá, né? É tebudá Eu ia tebudá Qual é a melhor lembrança que tu tem dessa tua idade? Acho que é amizade, né? Porque amizade é tudo Hoje em dia a gente tem... O pessoal diz assim, tem o face nuke Vocês tudo tem face nuke? Face nuke Eu também tenho face nuke As pessoas dizem assim Ai, eu tenho dois mil amigos, três mil amigos Tenho mil amigos, quinhentos amigos Mas será que quantos amigos a gente tem? Eu acho que a melhor lembrança é amizade Chegava no final do dia A gente reunia as famílias E não tinha muito lacer A gente tinha luz, não tinha nada Daí a gente tinha que reunir todo mundo pra fazer cantoria Nós cantava Era tão bonito Eu contava histórias O pai lia Eu lembro muito bem disso Era bastante amizade Que história que teu pai contava pra ti? O pai sempre contava todas as histórias Todas as noites O pai sentava a gente em volta do foco com a lenha E nós ficávamos sentados lá A mãe fazia um pão gusmia Terço da mãe, né? O meu irmãozinho Jacinda Eu gosto de pão gusmia É pão, né? O meu irmãozinho Jacinda sempre dizia Mãe, passa a gusmia embaixo do pão também Pra quê? Porque os dentes de baixo também gostam de gusmia O pai contava as histórias sempre religiosas Ele sempre lia bastante O pai só lia em alemão Ele lia Nós falamos O alemão Dramatigal Ele se chama E nós falamos Huntzrich Mas pregale Huntzrich Que é o nosso dialeto E o pai sabia ler em alemão E ele lia sempre no Rotort Que é o Dramatigal Mas você entendia o que ele falava? Claro, a gente entendia tudo Aham Ele contava as histórias sempre religiosas Era tão bom que ele contava as amizades religiosas Era querido Show E das tuas amizades Qual era a amiga que tu mais gostava? Que te dava mais certo? Tu sabe que eu tive muitos A Pernatete A Lúcia A Cintúnia Porque a gente sempre que vivia muitas coisas A gente emprestava um pro outro Mas voltava? Voltava Sabe que isso Às vezes a gente diz Rerte mas te emprestava Estas concluindo Por que não? Nunca precisei pedir Pedir emprestado Chato envolvia Isso era uma questão de cultura Era uma questão de educação Pedir emprestado Era uma enxata Era uma qualquer coisa Era uma roupa Estava de volta Então tu tem que ensinar isso pra elas Para as amigas de hoje em dia Porque elas não devolvem as coisas da gente Elas não devolvem? Tem que puxar as orelhas Mas repetiu Se tem outra parte Lá pedir Tem que ter outra parte Trazer de volta Não é fácil? Verdade E como era na escola? Não é? No aula Tu sabe que até os 12 anos de idade Nós ia no aula Nós falávamos só em alemão Nós não falávamos no português Daí a gente tinha que aprender a falar direito Português Ele sempre dizia que a gente falava errado Tinha zotaque, essas coisas Escrevia, trocava letra Depois a gente foi entender que a gente não escrevia errado Na verdade a gente escrevia que nem o avô e o avô Que era chamado de Tia Letro Daí a gente sabe E a gente aprendia na escola Depois a gente foi aprender no português Foi mais difícil Mas a gente não tinha nada Nós, vocês tem mochila hoje em dia, né? Sapato Nós para ir na aula Nós olhamos ele chique Olha que chique É Nós usávamos rutschnapper Você sabe o que que é? Não Rutschnapper é um tamanco de madeira Não tinha nem pé direito nem esquerdo Esse era o nosso sapato A nossa mochila era um saco plástico de açúcar cristal E nós botávamos o caterno lá dentro Um lápis e uma borracha Assim nós ia na aula E como é que era dentro da sala? Era cada um tinha uma mesinha chunda Era uma mesinha quântica E uma carteirinha tipo um banquinho de igreja Sabe como é? Sim Era assim Era jique Gurias, vocês querem ir? Teve muitos namorados? Tenho? Não, até que não Porque naquela época quase não tinha namorado Não, não tinha porque naquela época quase não tinha coriçada Para namorar eles moravam longe, longe, longe Para vir namorar eles levaram dois dias Eles tinham que vir de cavalo Mas, tipo, você não gostava de ninguém Ou alguém, sei lá, veio de cavalo branco para ti Ah, sonhar com cavalo branco? É, com um buquê de rosa Era difícil, meu Deus do céu Os namorados que tem... Sabe como era antigamente para a gente namorar? A gente namorava na caixa de lenha De lenha? De lenha Tinha o focão na lenha, caixa de lenha E elas tinham que namorar ali E não podia sair dali E podia só pecar na mãozinha Assim, não podia mais vir E só de vez em quando Porque se o pai vir, a gente largava já Era assim E era assim Sonhar com um namorado Claro que a gente sonhava A gente pensava Meu Deus Vai vir um rilata citata A gente vai conhecer Vai ser diferente Mas nunca vinha Eu não tinha muito Ficava na esperança Ficava na esperança Ai, querida E naquele tempo Qual era a tua brincadeira favorita? Tu sabe que eu gostava muito das cinco marias Aquelas brincadeiras de chocar assim Chocava pra cima e pra baixo A mãe fazia em casa Tinha costura E daí a gente brincava E a gente brincava bastante na escola também Tava um quarto na barrete Pensava em escrever música E aí a gente não sabia cantar direito Mas nós cantava igual Que música vocês cantavam? Nós cantava assim Se leste-me Se leste-me Se leste-me Oh, Vicente Estuda Entenderam? Não Oh, Isabela Era toda noite Uma grandoria diferente E os teus irmãos gostavam? Os teus pais O convívio de vocês com a música Tinha alguma coisa assim? Tu sabe que antigamente A música era uma das coisas Que a gente tinha como lacer Porque nós não tinha muita opção de brincar Não tinha televisão TV veio bem depois Então a gente reunia toda a família Fazia música House Música em família Por isso tinha tantos corais Todo mundo A vizinhança chegava no final do dia Sábados antes de ir na missa Porque a gente ia na missa de noite E como era escuro Era longe Para caminhar longe 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 E daí para chegar na igreja A gente vinha mais cedo E às quatro horas Fazia candurinha na casa Tem alguém E daí depois Nós vinha na missa E depois para voltar para casa Era uma festa Era tão bom E daí nós aprendava Nós fugia no meio Diz Mata o pai Que tava Eita vem pra cá E eu fugia mais longe E tu morava na roça Sim E lá tinha Qual animal que tu mais gostava de lá? Aconteceu uma situação engraçada Meio que sei lá Uma situação com bicho Todos os bichinhos Eu sempre gostava dos porquinhos Os porquinhos Eu sempre ficava tendo chiqueiro Mas não podia soltar Mas eu ficava com pena deles Daí eu abria o chiqueiro E soldava E eles saiam correndo na roça E eu corria atrás Levava cinco tias Pra botar de volta no chiqueiro Era uma prinha Era uma porra Era uma porra Era o pau Os ovos da calinha Dos vizinhos Então a gente pegava E fazia omelete Isso era bonito A gente era o pau Os ovos dos vizinhos E tudo E a gente levava lá em casa E a gente queria ser chique Oxe, a Xanda vai ser lá em casa Vai ser omelete Mas era com o ovo do vizinho Não queria jantar mesmo Vamos Xandar lá em casa Eu roubava os ovos dele Era o pau É verido Que show Né? Eu Quero falar Como era a tua relação Com os teus pais? Era uma coisa Tipo Sei lá Como dizer Amorosa Vocês eram muito grudados Ou era uma coisa mais Curva Você sabe que isso é uma pergunta bem bonita A gente vê sempre a cultura dos imigrantes alemães E também dos italianos Sempre dizem que os alemães sempre são teimosos E são bem fechados Não tinha aquela coisa do abraço Aquela coisa da proximidade Daquele carrinho normal que tinha a família Mas tinha uma coisa que a gente sentia falta do abraço Mas ao mesmo tempo Jamais a gente desrespeitava o pai e a mãe E jamais o pai e a mãe deixavam de olhar para nós Ou rezar por nós Então era uma relação de muita fé Muita união Tinha horário para almoçar Tinha horário para ir dormir Tinha horário para conversar com os pais A gente parava até noite Chegava em casa Aí o pai já perguntava logo Como foi teu dia? E a gente tinha que falar Não podia fugir disso, né? Como foi? A mãe perguntava Está precisando de uma coisa? E era todos os dias Tinha aquela relação de aproximação Da necessidade de saber como os filhos estão Então tinha um carinho diferente Hoje em dia a gente percebe que não há mais isso Às vezes os pais não vêem o filho a semana toda Até noite Já sai de manhã Já volta de tarde Ou fica no celular Ou chega em casa Já dá no celular E já nem dá prestando atenção O filho almoça na sala O outro almoça no quarto O outro almoça na cozinha O outro já vai almoçar Já almoça Já vai embora E naquela época era diferente Talvez porque não tinha tanta tecnologia Como explicar isso Vocês que são jovens? Tipo assim, hoje em dia os pais nunca Tipo, não Sabe o que o filho está fazendo da vida, sabe? Eles esquecem os filhos assim Como se não existisse, sabe? Não dão muita importância Para isso É uma coisa bem E tu sabe que às vezes a gente fica parado E pensando A gente escuta tanto isso hoje em dia, né? Que quem é a culpa? Ah, porque os pais não dão bola Porque os filhos Eu acho que não existe um culpado Eu acho que todos nós temos que parar e refletir Os jovens erram Os nós de Tati erramos Todo mundo tem os seus Só que às vezes a gente não tem tempo para parar e conversar A gente fica três horas no celular Daí o pai ou a mãe chama Filho vem cá um pouco conversar Ah, eu não posso Exatamente Mas no celular tu está quatro horas Três horas, duas horas Não pode tirar um tempo para... Um dois minutos conversar com o pai e a mãe Ou com o irmão Ou com o vizinho O que seja, né? É bem complicado Mas o que tu acha disso tudo? Será que dá para mudar? O que tu acha que o jovem podia fazer para a tua experiência toda de vida? Eu acho que sim Eu acho que mesmo a gente passando por várias coisas A tecnologia As gerações novas A gente tem um tempinho e vai chegar uma hora Que a gente vai parar de novo Porque uma coisa é importante E vocês devem saber tudo isso Devem já saber mais do que eu O que que é mais importante do que a família? Quando acontece uma coisa onde vocês vão? Correto mesmo Não é? No pai, na mãe, no irmão, na família Então eu acho que isso nunca se perdeu Há uma confusão, um temporal, uns vulcões aí Mas não se perdeu A família está lá Pode ser que ela volte com toda a força de novo, né? Sim Então eu acho que tem esperança Isso E hoje em dia, no decorrer todo da tua vida Com os aprendizagens do teu pai, da tua mãe, da tua família O que que tu levou de mais bonito e que te ajudou? E o que que tu faz hoje? Hoje em dia, assim? Eu faço bastante trabalho voluntário Onde eu posso ajudar, eu ajudo Eu sempre digo que nós, seres humanos, estamos na terra pra fazer uma missão Todos nós Não importa a idade A gente tem que saber que um dia alguém vai precisar da gente E nunca virem, nunca digo não Às vezes a gente tem dificuldade A gente também tá triste, né? O meu pai era um homem que sempre dizia duas coisas importantes Nunca perca o seu crédito Nunca Nunca perca Aquilo que a gente tava falando antes de emprestar Pedir emprestar, devolve É um pequeno crédito E nunca perca o respeito do teu sobrenome O teu sobrenome é tudo na vida, né? Então se eu posso dizer uma coisa orgulhosa do meu pai, da minha família Eu sempre digo Eu tenho orgulho de me chamar Herta Klai Onde eu vou eu posso dizer Eu sou a Herta Klai Como tu também, como tu também, né? Que o sobrenome da gente não é nosso Ele é teu bisavô, ele é teu vô Ele é tua mãe, é teu pai, é teu irmão, é tua família, né? Então eu acho que é isso Show E agora a gente queria falar um pouquinho sobre etiqueta Etiqueta Porque as gurias, como nós vamos ter a festa de 15 Elas tão aprendendo como se portar E a gente queria saber como a gente aprendeu Eu também aprendi muita coisa Se tu conhece etiquetas, tu sabe alguma coisa? A única etiqueta que eu conheço é o meu vestido A gente tem que me ensinar o que é etiqueta Eu sei que a gente tem que respeitar as pessoas Isso aqui agora é etiqueta de festa Eu não sei nada Como é isso? Fala pra nós Isto fala da questão de tudo que a gente aprendeu ali A gente pode falar pra ele Uma coisa tipo assim, parece que é o homem Uma coisa bem facinha É? É Tipo assim, quando tu vai tossir Tem que usar a mão esquerda e não a direita Ah, mão esquerda pra tossir Esta então? Por que isso? Porque aí tu vai cumprimentar a pessoa com a mão que tu tossiu E aí tu vai melecar a mão da pessoa E se eu for direita? Sempre cumprimenta com a direita Com a direita? Aí tu vai tossir com a direita e vai melecar Ah, que chique isso A gente não percebe isso, né? Mas são coisas pequenas que fazem a direita Então tossir com a mão esquerda, cumprimentar com a direita Assim Já aprendeu? Que mais tem de pão nisso? Vamos ver Etiqueta Quando tu tá comendo chiclé assim Nunca pode ficar assim ó Não Tem que sempre deixar um pouco parado Tem que sempre deixar um pouco parado na boca Porque ninguém quer ver teu chiclé dentro da boca Tá, mas quem fala com chiclé na boca? Tem gente que fala? Meu Deus, corta a orelha fora Eu acho que na Coreia eu vou te falar Seu petiqueta é chiclé Eu acho que não tem que usar chiclé quando tá falando com gente Tem que ir antes quando vai numa reunião Ou qualquer lugar Vai nas pessoas Não bota chiclé na boca Ou quando tu tá sozinha Tu quer tipo Tem que falar aqui, né? Sim, tem que falar no microfoneamento Ou quando tu tá sozinha assim Tu tá comendo chiclete As pessoas passam por ti Tu tá bacana aquele chiclete Que coisa mais feia Em vez de estar com ele paradinho na boca É Quem mais? Quando tu vai espirrar Por exemplo Ela espirrou Eu vou falar saúde Não fala saúde Não? Porque não é doença Ah, você não sabia Por que a gente fala saúde? É um hábito É uma mania Eu acho que os pais e os avós ensinaram Ficou, né? E foi indo Só que na verdade Quando ela falou Não é uma doença, né? Só que tu espirra Fica quietinho ali e tudo certo Tudo certinho Só eu acho que quando tu arrota Tem que tu fala pra ele Daí tu fala desculpa Quando ela espira Não fala nada Fica quietinho Quando arrota É, quando arrota Daí depois tu tem que pedir desculpa Ah, quando fala É, mas se arrotar Tem que apanhar É, mas se arrotar tem que apanhar É mais etiqueta Então não vou falar mais Desculpa Vamos lá Tem que ter muito Mas só pode Tipo assim Mas se fala saúde Não, como é que é? Como é que se fala quando a pessoa arrota? Desculpa Quando sem querer Ah, sem querer Desculpa Daí a gente falar Sim, aí só quando é sem querer Porque quando a pessoa arrota Porque ela quer É Ah, daí é ruim Na bolsa também Sempre pôr a bolsa No lado esquerdo Do braço Porque tipo Tu vai cumprimentar uma pessoa Vai dar uma bolsada Na cara da pessoa Isso é feio É Sim, é feio Tem que botar no lado esquerdo Isso Isso Muito bem E quando tu for tomar Água Alguma coisa assim Sempre limpar o batom Ah, sempre Não pegar o papel E espregar assim É importante Fazer assim E daí o copo também Fica todo cheio de batom, né? Hum, sapato É Isso Fica chique, né? Poxa, eu tô aprendendo Eu queria te perguntar Como tu faz pra cumprimentar as pessoas Que tu não conhece? Opa! Escuta! É Só que não é bem assim Tu tem que pegar a mão da pessoa Cumprimentar Não pode sacudir É Não pode fazer assim Tem que parar E falar o teu primeiro nome Ah E o último nome E ir olhando nos olhos da pessoa Não pode falar pra pessoa De qualquer jeito Porque o último é o nome É o que marca, né? O sobrenome é o que fica tipo Tão Viu? Quer fazer uma demonstração? Vamos fazer um demonstramento Isso Vamos fingir que elas estão se conhecendo Elas nunca se viram na vida Tá bom As tuas sou eu e tu Isso Tá Pode ser, finge que ela conhece vocês duas Mas aí vocês nos conhecem Nunca se viram na vida Agora finge que está apresentando eles Isso Ah Aí eu tenho que levantar Pronto Eu pra ela e ela pra mim É Oi, tudo bem? Como tu tá? Olha pro show Ah, não é assim Ah, não Achei que era assim assim Oh, tudo bem? Ela escuta Deixa a mão parada Mão barrada Tá barrada Olha pro olho da pessoa Olha pro olho da pessoa E fala Prazer Seu nome Ah, prazer E o meu nome daí É Um aperto É Paradinha Vamos fazer sete Não pisar ali em casa Pra achar que ela tá fazendo Boa Ah Prazer Ah, prazer Meu nome é Hertha Klein Isso Isso Passou em teste Oh, que legal Prazer Obrigado Prazer Prazer Meu nome é Hertha Ah, não tem que falar Xune Não, não Prazer Meu nome é Hertha Klein E o meu Paola Fala Muito bem Prazer Isso Fala pra ele ter uma Viu? Isso Isso Também tem uma regrinha Que a gente aprendeu Que quando tem seis pessoas Num lugar a mais Tu cumprimenta só o Invencerante Ou sei lá Ou a pessoa que tá responsável ali Não precisa daí Tu só dá um olho e um sorriso Tipo Oi Assim Ai, cumprimenta só um E tem o resto do oi Isso É Mais seis pessoas Todo mundo É, né? Tu vai estragar maquiagem Tu é político Cumprimento todo o salão É Estragar o cabelo Daí vai, né? Estragar todo o leque É E também tem a questão do coquetel, né? Que vocês poderiam falar depois E também quando tu ir numa festa ou em alguma coisa assim, né? Uhum Chique Comer só cinco salgados Ah E cinco doce É É É É uma coisa que É uma coisa muito difícil, né? Isso Eu não vou nessa festa Vou ficar em água Eu também já pensei no... E falam que é melhor nem comer, né? Só pra ir embora rapidinho no coquetel Por que isso? Cinco salgados e cinco tosse, né? Porque é chique Ah, é chique É chique passar fome? É chique É chique É chique Então eu não fui lá pra comer um monte Por que que eu fui lá também? Não fui também Fui lá pra comer Falam que daí o que tá... O que tá fazendo a festa Ah, mas ele comprou a comida, né? Pra comer Porque vai sobrar a comida depois Sim, que nem quantos nós amamos ali? Um, dois, três, mais três, sete, mais oito Nós só... Então ele vai comprar um monte de coisa Mais pra... Tá aí o que vai fazer com isso tudo? De fora, né? Hã? 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 E a questão do sofá também, né? Se o sofá for muito fundo, tu senta sempre na ponta Ah, pra ficar chique Isso E também pra quando tu levantar tu erguer e não ficar tipo, sacudindo assim pra isso É uma estreca Tem que ficar assim E a postura das costas também, nunca assim, ó Isso é um problema, né? Tá sempre reto As minhas costas doem, já tuvei Isso é uma coisa que a gente, infelizmente, quando era jovem a gente não corrigia isso, né? Hoje em dia, graças até os jovens vão no dentista, corrigem o tente, corrigem a coluna, tem postura Meu Deus, não digo menos andar, você é um saco de patatas Como é que era? Vocês não tinham dentista também? Não, nós tínhamos dentista, nasciamos dentistas só pra arrancar dente Hã? Não é que nem hoje em dia tenha... Era pôr do dente de você? Essa verdade, o que acontece? Como naquela época não tinha muitos recursos, na época a tecnologia mudou tudo Então a melhor maneira era arrancar a tente e fazer chapa Hã? Era assim, não é que nem hoje em dia tu vai no dentista e espota aquela coisa parede, tudo chique, né? E mais uma coisa, quando tu for no restaurante, na hora da fila, pra pegar a comida e tal, nunca botar o prato debaixo do braço É, mas quem faz isso? Você tem que apanhar Ou levar assim na frente Tem gente que faz, né? Ou levar assim na frente do peito, assim, segurando É a balançada É a balançada que tu vai cumprimentar a pessoa Oi, tudo bem? O prato vai... O talher tem que estar sempre por baixo do prato Ah, por baixo? É E quando for se servir, não pode ficar batendo a colher, né? Pra não espirrar a comida pra tudo que é lado Seve rolê, alguma coisa Vai ficar batendo assim Ah, isso não pode? Claro que não Só quando é aquele arroz polentado lá Ah, daí pode É Quando a gente senta, tu ia botar a bolsa em cima da mesa, no colo ou na cadeira? Eu sempre potei na cadeira Tá errado? Tá Tá Porque além das pessoas passarem atropelando a tua bolsa, assim, tipo, vão se batendo Garção, toda hora tem gente transitando, também tem perigo de roubar, né? E onde a gente pote a bolsa? Tu coloca ou no colo ou tu coloca na cadeira que tiver vazia do lado Ah Tu nunca deixa assim no ar, no canto, como ela falou A capata Isso Ah, isso é verdade mesmo Tu pode estar com quinheta É É É Que nem ela falou que tem gente que reclama, né? Que é tipo, desconfortável, mas a gente come com a boca, então a gente pode passar até aqui Encher É É Difícil E a boca tá no livro, tá com medo É E nunca deixar a bolsa assim no chão, porque pode passar alguém e levar pra bolsa e tu não vê Levar chão e a gente não vê É Daí tem que ir na polícia e fazer os documentos tudo de novo Tem que fazer a ocorrência, então Tem Daí tem que sair do restaurante e ir na polícia fazer a ocorrência E é uma mão aí Ah, daí nem deu tempo de comer nem cinco soldados Foi pior ainda E tu tem, conhece alguma etiqueta, alguma coisa pra ensinar pra gente? Ah, eu não conheço nada de etiqueta assim Na verdade, a gente tinha uma etiqueta, mas isso não era etiqueta A gente sempre, antes de almoçar, a gente conversava, né? A mãe sempre dizia que nunca podia levantar antes de todo mundo terminar na mesa Um hábito de você ajudar Era um hábito, na verdade, não eram etiquetas, né? Nunca podia ninguém levantar na mesa antes de terminar de almoçar o pai ou a mãe A minha mãe ensina isso também Ela diz que é educação, né? Espera a pessoa É verdade Mas isso não é uma etiqueta, né? Isso é uma questão cultural A gente respeitar Eu acho que o mais ruim hoje em dia é isso, né? Que a gente quase não almoça mais junto, né? Cada um almoça num canto, cada um almoça ali, almoça lá E come ligeiro, ligeiro, né? Não para, né? Isso sim tem que ser etiqueta, né? Tem gente que mal acendou na mesa, vai almoçar Oxe, eu terminei, né? O pai põe a comida na boca e já engole tudo, mastiga, mastiga E sempre com o celular na mão, parece que vai comer o celular junto Tu sabe que a etiqueta podia botar essas coisas também junto no curso, né? Não levar o celular para a missa Não pode deixar, o certo é não deixar Almoçar, né? Sim Almoçar com gás E tu tem alguma dúvida da etiqueta na hora de comer para perguntar para a gente? A gente pensa Na sobremesa, como é essa coisa na sobremesa? Todo mundo está almoçando e não sei se essa etiqueta a gente já levanta e já pega a sobremesa Ou como é que funciona a sobremesa? Tem alguma coisa? É que tem, ela estava falando que tem gente até que gosta de pegar o pratinho da sopa, né? Para encher a sobremesa Mas você não gosta Isso é fábrica A gente vem lá buscar a sobremesa Vai uma vez, pega um monte de coisa e fica acessado na mesa com tudo Não se finca na hora que tu pega, tu pode, depois que tu termina de comer, né? Tu pode ir buscar a sobremesa, só que não pode fincar a colher em cima assim dentro do Ah, pode estar na sobremesa É tipo Que nem bom de aniversário, sempre eles fincam o gato O que é que botar embaixo? Quando tu vai comer assim, nunca levar a cabeça junto pra comer Sempre deixar a cabeça reta e levar o garfo na boca Ou o talher E quando comer sopa tem gente que pega o prato Não é de prato Isso não pode Isso é fábrica de etiqueta Que nem massa, tem massa não pode tirar assim e sugar a massa Você sabe como alemão come massa? Alemão não sabe, eles pegam e colocam a massa toda no prato e eles cortam a massa Os italianos Eles ficam enrolando a massa A gente aprendeu, a gente enrola a massa no garfo e põe a colher e aí tu leva a colher até a boca junto com o garfo Ai, assim que comer É fácil, né? Então tá, a gente aprendeu bastante coisa, falou de bastante coisa Eu acho que tu tem uma mensagem pra deixar pras gurias, já que sei lá, de maquiagem, de cabelo Ou algo do coração desejar pra elas no aniversário delas, da festa que elas vão ter pra gente encerrar E que projeto é esse? Deixa eu entender Projeto? Ana? Vancela O que que é esse projeto? Fala pra ela São... pode falar? Uma noite de princípio São jovens e meninas carentes Que não tem condições dos pais derem uma festa pra elas E daí elas vão ganhar uma festa Não é todas as meninas que estão aqui Só vem algumas pra representar o grupo E elas vão ganhar uma festa Ai, que bonito Um barril Vai ter direito a tudo Direito a tudo É? Isso Até, como eu disse, fazer a tanque, sei lá Isso Elas não tem um príncipe Eu podia incluir eu junto, né? Já que eu não tinha perto de 15 anos, né? Podia Ai, a mensagem que eu deixo pra vocês Vivem bastante a vida, mas vivam sempre consciente Pensa, sempre pensar antes de fazer qualquer coisa O pensar, um minuto, um segundo é a coisa mais importante da vida Pensa antes de fazer qualquer coisa E aproveitem, aproveitem a festa, aproveitem os amigos Quanto mais amizade, melhor, né? Mais amigos verdadeiros Não aqueles amigos que a gente acha que é amigo A gente, às vezes, fala muito mais com gente lá longe Que a gente nem conhece E não fala com os amigos do lado, né? Sim Então, uma mensagem que eu deixo assim pra vocês Vocês que vivam a vida, mas sempre consciente E não esquece uma coisa que é mais importante do que tudo Família A família é tudo, né? Se os pais de vocês, seus amigos de Sacoa Estão fazendo essa festa linda, maravilhosa Não é apenas um presente Um presente E a festa é o que menos Mas é o carinho É o que eles pararam pra fazer pra vocês, né? A dedicação E vocês estão se dedicando pra isso Então, eu acho que é isso Show Gurias, vocês querem mandar algum beijo Algum abraço pra alguém? Tá Mãe de paixão dos colegas tudo É, pra mãe, pro pai, pro cachorro, pro periquito, pro irmão Amiga, eu tô na televisão Beijo, mãe Beijo, mãe Eu nem entendi porque elas estavam segurando essas plaquinhas Elas não usaram Elas não erraram, né? Falaram bem Elas oraram muito bem Eita 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 Como diz, como fala Uma xíria Isso Eita 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 Deu branco Quero falar Ah, então fala Que chique Isso é pra usar na televisão Aham Que legal Gostei Mas elas só eram tão meio que nem precisaram usar, né? Nem nem o branco Foi tudo tão fácil, querido, maravilhoso Que bom Então foi isso Hoje eu agradeço a participação de vocês Foi muito bom estar aqui com vocês Obrigada por estar aqui hoje com a gente A gente amou conversar com vocês Espero que tenham aprendido E use as etiquetas aí, né? Então foi isso Nosso programa encerra aqui Até mais